E rapaziada, beleza? Eu sou o Danilo, seja bem-vindo ao nosso canal O Mundo Cão Bom rapaziada, hoje a gente vai gravar mais um vídeo resposta E antes de mais nada, vou mostrar aqui pra vocês, ó Adesivo do Mundo Cão, valeu! Não tô vendendo caderno, não só te libra, não tô vendendo caderno Mas a gente mandou fazer esses dois adesivos aí A gente vai sempre, quando a gente começar a vender os produtos A gente vai estar sempre botando junto com eles um adesivozinho A gente vai fazer o postal que daqui a pouco tá chegando A gente vai mostrar pra vocês também Em relação aos produtos, eu sei que eu já tinha prometido isso pra vocês há um tempas Mas a gente já mandou a lista de tudo que a gente precisa Que a gente gostaria de fazer pra confecção E a gente até agora não recebeu a resposta E como eu já tinha falado do site também, que a gente já prometeu Acreditem em mim, o site tá pronto Mas a Daniele se esmou, que só vai colocar o site no ar Quando a lojinha estiver rodando Ela não quer botar o site no ar Pra depois botar a lojinha operando Então por favor, tenham paciência O resto todo da parte gráfica do site tá pronto A gente só tá agora esperando o retorno da confecção Pra gente poder colocar os produtos aí pra vocês Bom, hoje a gente vai responder Algumas perguntas que tão vindo Daquelas pessoas que tão comprando um Hot Value Adquirindo agora há pouco Pela primeira vez Um cachorrinho mais novo Que as pessoas tão com um pouquinho de dificuldade De entender o temperamento do cachorro Tem muita gente confundindo dominância com agressividade Elas são muito próximas A dominância pode levar à agressividade Mas elas são completamente distintas Na sua apresentação Pra aqueles que já conhecem Um cachorro dominante Ele começa pela raça Então algumas raças dominantes Rottweiler, Spitbulls Os Bullmastiffs Bullterrier O Pastor Alemão Doberman Basicamente os cães de guarda Tá bom? Outros possuem dominância Mas não uma dominância tão poderosa Quanto outros E como a gente aqui aborda muito o Hot Value Eu posso garantir pra vocês O Hot Value é um cachorro muito dominante Porém Porém Ele não é um cão agressivo Tá? Até porque eu já gravei outros vídeos sobre isso A agressividade Não é uma coisa natural do cão A agressividade é uma consequência Acreditem nisso Não existe filhote agressivo Existe filhote dominante Se você não tirar esta dominância Trazendo-o para o equilíbrio Ele pode 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 Se tornar agressivo Tá? O que é que você começa a entender Como dominância? É o Rosnar Seja Para o brinquedo Seja para o alimento Seja para um espaço físico Seja para uma pessoa Tá? Se você bota a comida O cachorro Rosnar Quando você se aproxima Ele está dominando a comida E aí eu já gravei Eu acho que quatro ou cinco vídeos Sobre alimentação Onde no primeiro e no segundo Eu acho que no primeiro e no segundo E no terceiro Eu abordo como corrigir essa agressividade Tá? Eu não vou falar nisso agora Porque senão a gente vai perder um pouco o foco Tá? Mas a dominância sobre alimentação É uma característica natural do cachorro A dominância sobre um brinquedo É uma questão de posse A dominância em cima de um sofá De um pedaço da cama Onde você dorme Também Só que você tem que saber Reivindicar isso de volta para você Porque se você perde a dominância Você perde a liderança Você perde a autoridade E como eu já falei Um cachorro odeia pessoas medrosas Principalmente o Rottweiler E cachorro nenhum respeita Um líder fraco Tá? Por isso eu vivo falando A aquisição de um cachorro Tem que ser de comum acordo A todos da casa E a liderança Ela tem que ser Dada a todos da casa Ah, mas a minha filhinha tem dois anos Ela vai ter que aprender A ser uma líder nata E por incrível que pareça Crianças Crianças São melhores líderes Do que adultos Por uma coisa muito básica A criança não tem medo O medo é incutido na criança Pelos seus pais E é uma coisa que eu me preocupo muito Pessoas que por vezes Você vê uma mãe Um pai Com uma criança na rua E você está passeando Com seu cachorro Independente da raça A criança sempre quer fazer carinho E o pai ou a mãe São as primeiras A tirarem a criança Do contato O certo O certo é ela perguntar Se pode Você como um dono Consciente Vai dizer sim ou não Só que se você Incute na criança Um medo desnecessário O medo da criança Ele é mais exagerado Do que o medo do adulto Então assim É uma linha de raciocínio De percepções A ausência de medo Da criança é positiva Porque ela se aproxima Do cachorro E ela quebra A dominância do cachorro Porque o cachorro Parece que ele está Brincando com um ser Mais frágil do que ele Então ele se torna Mais delicado Então ele começa A respeitar Aquele serzinho Que é o seu filho Sua filha Porque ele vê Que aquilo ali Não impõe medo a ele Não impõe perigo a ele Então ele perde a dominância Porém A criança com medo O medo da criança É muito mais exagerado Do que o medo do adulto Pois o adulto Ele tem um medo consciente Ele sabe o risco real A criança Tem um medo fantasioso A criança não imagina Que um cachorro pode morder Ela acha que o cachorro Vai virar um monstro E que vai acabar com ela Então o medo de uma criança É muito mais perigoso No contato com um cachorro Do que o medo de um adulto Então quando a gente tem Medo A gente passa fraqueza E se a gente passa fraqueza O cachorro não respeita a gente E aí a gente vai perdendo A dominância Então tudo que o cachorro faz E que você não concorde Não estou falando de latir Do xixi fora do lugar Porque isso é uma outra coisa Isso não tem nada a ver Com dominância Ou com agressividade Isso tem a ver Com comportamento Mas se ele domina Uma coisa Que não pode ser dominada E se você não Requerer a dominância Desse objeto Desse local Para você Você perde o respeito Desse animal Então a dominância Ela é apresentada Com essa questão É a aproximação de um travesseiro O cachorro monta em cima Pula no travesseiro E olha para você Daquela rosnada Ele não vai te morder Naquilo Mas se você não souber Se impor E eu já falei como Esticando o seu peito Ficando mais alto Do que o cachorro Falando de forma grave E incisivo Não E dando um toque Segurando o objeto Para que ele perceba Que você não tem medo dele Porque dessa maneira Você tira a dominância dele Ele vai se tornar Maior que você Só que essa dominância Galera Ela começa no filhote Assim que o filhote Experimenta a ração sólida Depois que ele desmama Ele toma uma paixão Por aquilo Que ele não quer perder a ração Então o primeiro estado De dominância do cachorro É a ração E se você consegue Dominar a ração Que é A sensação mais primitiva Do cachorro O instinto mais primitivo Da caça Se você consegue dominar Você domina ele Se você perde para ele Ele não te respeita mais em nada Não precisa ter medo De botar a mão no objeto O cachorro rosnada Você tirou Refugou Perdeu a autoridade Já a agressividade Ela vem Junto do rosnado Ela vem com aquela tentativa De mordida O cachorro mostra os dentes Normalmente ele levanta A parte frontal Da boca Dos lábios Ele apresenta os caninos O olho dele Fica muito avermelhado As costas A coluna do animal Ele arqueia ela um pouquinho O rabo fica extremamente duro E ele se mostra mais Assim O peitoral fica mais proeminente Ele incha mais o corpo Isso é sinal de agressividade Tá E isso aí a gente vai tratar De uma outra maneira Um outro trabalho De equilíbrio Que é a questão Da submissão Tá Mas o que eu quero mostrar Para vocês É que existe a dominância Que é natural E é necessária Existe a agressividade Que não é natural O cachorro não é agressivo Por natureza Ele se torna agressivo Por consequência De maus tratos De falta de exercício De falta de atenção De falta de uma boa alimentação Por dor Tá Então essa agressividade Ela é resultado De um maus tratos Não necessariamente Na parte física do tapa Mas são sequelas emocionais Que levam ele à agressividade E a apresentação É completamente diferente Tá Ele baba Ele vai rosnar Mas logo em seguida Do rosnado Vem a tentativa da mordedura E isso você consegue corrigir Através do trabalho De submissão Porque a gente vai gravar Um vídeo Ou já vai ter gravado Eu não sei como é Que vai estar isso aí No canal Mas a gente vai trabalhar Essa submissão Para que ele fique mais cal E aí você vai ter que Trazê-lo de volta À condição de equilíbrio Mostrando a ele Que você manda nele E que você não tem medo dele Só que Se você não trabalhar ele De filhote Com a questão da dominância Se você não tira A dominância dele A dominância Vira frustração E essa frustração Pode virar agressividade Tá bom Então não tenha medo De manipular um filhote Um cachorrinho menor Só porque ele rosnou Para você É só você mostrar para ele Que você não tem medo E que você quer Aquilo para você E aí ele vai entender Isso perfeitamente Tá Seja simplesmente Por pegar o objeto Trazê-lo para você E dizer É meu Ou se for o caso O toque de advertência Tá Isso aí era só para esclarecer Porque a gente tem recebido Muito comentário Sobre isso Ah eu não sei identificar Se o meu cachorro é agressivo Se ele é dominante Ele rosnou para mim Será que ele vai me morder Fiquem calmos Até porque Todo mundo que manda Essa pergunta E eles fazem A descrição bem legal Da situação do cachorro A pessoa me dá a idade Às vezes até o peso do animal A situação como aconteceu 99% dos casos São filhotes E lembrem Filhotes são inconsequentes Os filhotes não sabem O que eles são Eles não sabem Onde eles estão Eles não sabem O que podem E o que não podem Então galera Lembrem A dominância é natural É necessária para eles E vocês vão corrigir A agressividade é resultado Então não tenham medo Mexam com o filhotinho De vocês E mostrem para eles Quem são os verdadeiros líderes Galera Muito obrigado Obrigado pela participação O canal está crescendo A gente está muito orgulhoso Disso Muito satisfeito Obrigado pela confiança De vocês Quem puder Dar aquele joinha Ajuda na divulgação Inscreve Convida a galera E amiga de vocês Muito obrigado Por tudo Fiquem com Deus Sucesso com os cachorrinhos Não esqueçam de mandar As fotos dos filhotinhos De vocês Fotosmundocão Arroba Hotnoi.com Galera Com prazer Fiquem com Deus E eu fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri